Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Liute Criscia, e no vídeo de hoje, eu vou desmistificar algumas crenças populares de pessoas que acreditam que é possível editar qualquer tipo de imagem no Photoshop. É um tipo de dúvida bem recorrente. Muitas pessoas me perguntam, Liute, mas por que você só usa foto de banco de imagem? Assim é fácil, você só usa foto com fundo branco, você só usa foto que é fácil de editar? Eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, e por que não é possível editar qualquer tipo de foto no Photoshop, pelo menos uma edição satisfatória, dependendo do seu ponto de vista, do tipo de resultado que você pretende atingir? Primeiro, é importante esclarecer que quando você vai tirar uma foto, quando você vai produzir uma foto, uma equipe de fotógrafos está trabalhando em uma determinada sequência de fotos, essas fotos são planejadas. Ou seja, o fotógrafo prevê se esta imagem vai ser editada, ou melhor, ele já sabe que tipo de edição ele vai poder fazer nessa imagem. Então, ele fotografa, ele clica essa foto, de maneira que essa edição seja facilitada. Isso é muito comum em fotografias de moda, em fotografias feitas em estúdio, onde na maioria das vezes, ou você tem um fundo branco, justamente para permitir principalmente alterações de plano de fundo, ou você tem fundos cinza, cinza claro, cinza escuro, dependendo do primeiro plano, dependendo do que você tem como primeiro plano, como foco dessa imagem. Esse tipo de planejamento é muito mais evidente, é um exemplo bem mais fácil de você enxergar, quando você vai tirar fotos panorâmicas. Então, você tem uma sequência de fotos planejada, ou seja, você já está prevendo que aquela sequência de fotos vai ser unida, você vai criar uma fusão dessas imagens e como resultado final, você vai ter uma imagem panorâmica. Então, é basicamente esse o conceito. Então, partindo desse conceito, você entende que bem toda imagem vai ser passível de edição satisfatória no Photoshop. A gente falando do ponto de vista de ter um resultado profissional, de ter um resultado de alta qualidade. Então, nesse tipo de imagem, onde você tem por exemplo, uma modelo, um cabelo avermelhado, então se optou por fotografá-la diante de um fundo cinza. Talvez, essa imagem especificamente que eu estou mostrando para vocês aqui, não tenha sido pensada para ser editada dessa forma. Mas, é um exemplo. Então, é exatamente assim que essas imagens são fotografadas, que elas são capturadas. Eu tenho aqui outros exemplos, fundo branco, você tem uma imagem que pode ser removido, o plano de fundo pode ser removido então, é uma imagem que foi pensada para que esse fundo fosse removido, seja para colocar em um site de venda, seja para colocar no site de uma escola online, por exemplo. Então, essas fotografias são planejadas justamente para esse tipo de edição. Aqui, a gente tem uma fotografia de moda, muito provavelmente também para que o fundo seja removido, para ela ser aplicada em uma revista, para ser aplicada em um catálogo e assim por diante. Quando você fotografa com um fundo branco ou com um fundo cinza, o objetivo é exatamente esse, destacar o primeiro plano, para que você possa então, facilitar a edição por parte de quem vai fazer a pós-produção dessa imagem, seja você mesmo o fotógrafo, ou se você trabalha em equipe, esse planejamento ele é alinhado justamente com essa equipe, para que depois que a foto seja tirada, essa edição seja facilitada. Mas, aí você deve estar pensando, poxa Lilt, mas o Photoshop não foi feito para a gente corrigir as fotos? De certa forma, sim e não, digamos assim. Você pode utilizar o Photoshop para otimizar imagens que tem uma qualidade um pouco ruim, mas ele também não faz milagres. Você precisa entender que, quando você planeja uma foto, quando você trabalha com uma fotografia baseada em um planejamento, você consegue extrair muito mais esse aplicativo. Você consegue editar as imagens de maneira muito mais precisa, muito mais consistente e, consequentemente, você consegue obter resultados muito mais profissionais. Justamente porque, claro, você entende que, para você, por exemplo, remover o fundo de uma imagem, você precisa ter uma seleção bem precisa, o contraste de plano de fundo e de primeiro plano precisa ser um contraste bem alto, para que você consiga, por exemplo, separar esse tipo de imagem do seu plano de fundo. Aqui a gente tem um exemplo, claro, de uma imagem que não foi feita para esse tipo de edição. Que tipo de edição? Para remover o plano de fundo, por exemplo. Então, essa imagem foi uma imagem que foi planejada para ser mostrada exatamente dessa forma. É claro que a gente nota uma pós-produção, uma edição, porque a gente tem uma invasão de cores mais azulada e mais amarelada. Então, é uma imagem que já foi processada, já foi editada e o objetivo dela era exatamente esse. Mostrar a personagem, mostrar o primeiro plano de fundo, interagindo com todo o ambiente, com todo o cenário. De maneira nenhuma, você pode pegar esse tipo de imagem e acreditar que você vai conseguir selecionar esse cabelo, até mesmo porque a gente tem uma invasão de cores muito grande, por causa da incidência de luz solar. De maneira nenhuma, você pode acreditar que você vai selecionar esse cabelo e o resultado vai ser nossa, eu vou mudar o fundo dessa imagem e vai ficar perfeito, vai ficar profissional. Não é assim que funciona. Você pode até conseguir selecionar esse tipo de imagem, porque você tem um certo contraste entre o plano de fundo e a cor de primeiro plano, mas as aplicações, o tipo de aplicação que você pode fazer nesse tipo de imagem é bem limitado. Você provavelmente vai precisar usar uma imagem de paisagem, uma imagem que tenha pelo menos alguma relação com esse mesmo plano de fundo, com esse mesmo plano que você está vendo aqui. Um outro tipo de edição que muita gente se questiona de por que que não é possível, ou se é possível fazer no Photoshop, esse tipo de edição aqui. Eu tenho uma foto da Júlia, eu separei aqui uma foto só da Júlia, a minha filhinha, se vocês não conhecem, onde a gente tem um desfoco total da Júlia, eu acabei focando de maneira errônea o plano de fundo e o primeiro plano que seria a Júlia, ficou fora de foco. A mesma coisa aconteceu nessa imagem, onde eu acabei apontando o ponto de foco da câmera para o plano de fundo e a imagem acabou ficando desfocada. Nesse tipo de situação, onde a imagem foi desfocada, não é possível simplesmente aplicar um filtro, por exemplo, de nitidez. Colocando aqui um Sharp Mask, para que a imagem se transforme em uma imagem nítida. Por que que isso não é possível gente? Porque o Photoshop não vai adivinhar como esses pixels estavam organizados, ou como eles estariam organizados na imagem original. Tudo que ele vai enxergar isso, um monte de pontinho colorido, ele não tem como adivinhar como essa imagem era composta. Apesar de a gente, como ser humano, observar esse tipo de imagem e entender o que deveria ter acontecido aqui, o computador não é capaz de fazer isso. Então, aquele tipo de edição à la CSI, onde você tem uma imagem completamente desfocada, ou uma imagem no vidro de um carro, que quando é ampliado, eles aplicam lá um filtro mágico, que transforma a imagem nitidamente, onde você pode vê-la em muitos detalhes. Isso não existe. Não existe esse tipo de edição à la CSI. Não dá para o aplicativo adivinhar como esses pixels eram organizados, ou melhor, a maioria das informações de pixels aqui, foram perdidas. Você não tem a definição dos cílios, não tem a definição dos olhos. Você não consegue enxergar a imagem, exatamente como a gente tem aqui atrás. Onde você observa que a definição, ela é determinada exatamente pela diferença de contraste entre os pontos que compõem, por exemplo, aqui essa haste da barraca, e os pontos que compõem a outra área do plano de fundo. Exatamente a mesma coisa aqui. Quando você tem uma imagem desfocada, esses pixels se misturam, e você não tem como saber, o aplicativo não tem como entender como essa imagem era composta na realidade. Agora, se você tiver uma imagem com esse tipo de isolamento, onde você tem o plano de fundo destocado, e o primeiro plano já em destaque, onde eu tenho aqui a mãe da Júlia, a minha esposa Jéssica, e a minha filhinha, e você tem o seguinte, quando você tem esse contraste, esse contorno bem definido, é possível sim realizar alguma edição. Porém, não é uma edição satisfatória que você teria caso estivesse editando, por exemplo, uma imagem com o fundo branco, onde você poderia utilizar ferramentas de refinamento, ferramentas de seleção por contraste, ou de canais. Então, nesse tipo de imagem, você consegue ainda utilizar, por exemplo, o Refine Edge, para fazer esse tipo de seleção, mas o resultado não vai ser 100% satisfatório. Você vai ter invasão de cores, você vai perder informações, justamente porque você pode notar, que os fios de cabelo aqui da Júlia, se misturam com o plano de fundo, a gente tem aqui uma área do cabelo que se mistura com o plano de fundo, então você pode até, talvez, aumentar o contraste, tentar deixar a imagem um pouco mais contrastante com o plano de fundo, de maneira que você possa tentar selecionar isso, através de canais alfa, através de outras ferramentas de seleção. Olha só, se eu fizesse o tipo de ajuste, colocando um contraste maior entre o primeiro plano e o plano de fundo, eu conseguiria carregar uma seleção, e depois, aplicar essa seleção na imagem original. Mas, aí, você já entra no campo, onde, dependendo do tipo de imagem, você vai precisar empregar um tipo de edição, um tipo de recurso de seleção específico, que você só usa naquele tipo de imagem. O que é muito difícil, a gente, por exemplo, gravar vídeos, explicando cada detalhe, cada situação que uma fotografia pode ficar, cada situação que você pode encontrar fotografias para edição. É por isso que é muito importante você aprender os recursos do aplicativo, como eles funcionam, e a partir daí, você consegue combinar esses recursos, para que você consiga chegar a resultados satisfatórios, dependendo diretamente do tipo de imagem. Neste caso, a gente consegue aplicar esse contraste, de maneira satisfatória. Agora, eu tenho aqui uma outra situação, que também é muito comum as pessoas me perguntarem, me questionarem, é sobre a seleção de cabelo em fundos mais complexos. A gente nota aqui, que não há qualquer contraste, vai ser muito difícil de selecionar esse tipo de cabelo. A gente tem um cabelo escuro, um cabelo preto no fundo escuro, onde ele se mistura com as árvores lá atrás. Eu posso tentar aplicar o mesmo método de edição, tentando dar um contraste para o cabelo, e não para o plano de fundo. Mas, você nota que já é um pouquinho mais difícil. Até mesmo porque, o cabelo tem uma tonalidade muito próxima ao plano de fundo. Então, para eu fazer esse tipo de seleção aqui, provavelmente eu vou precisar utilizar uma caneta, uma ferramenta laço, mas eu vou perder justamente, os detalhes dos fios de cabelo. Eu não vou conseguir misturar essa imagem, por exemplo, em um fundo claro, em um fundo onde a vegetação seja mais clara, ou seja lá qual for o fundo claro que eu queira inseri-la. Pode ser que eu consiga misturar essa imagem com um fundo escuro, um fundo preto, um fundo de noite, por exemplo, porque a gente tem uma área escura, que eu posso apagar e fazer com que ele se misture com um plano de fundo, uma coisa que acontece naturalmente em fotografia à noite. Mas, se eu precisar editar essa imagem e colocá-la em um plano de fundo mais claro, vai ser perceptível a edição. Eu não vou conseguir um resultado satisfatório, principalmente nessa área aqui, onde o plano de fundo se mistura completamente com os cabelos. Então, eu precisaria utilizar uma ferramenta de corte, que iria gerar um corte muito impreciso, um corte digamos assim, na tesoura. Então, seria um corte muito mal feito, justamente porque o plano de fundo se mistura com a imagem. Então, nesse tipo de imagem, nesse tipo de imagem onde você tem desfoque de primeiro plano, não é possível fazer milagre, não dá para fazer edição satisfatória, justamente porque foi uma foto que não foi planejada para ser injetada. Quando eu tirei essas fotos, eu não estava pensando, ah, eu vou remover o fundo e vou aplicar ele em um fundo diferente. Não! Eu tirei esse tipo de imagem para interagir com a paisagem. Então, o objetivo, apesar de, por exemplo, o meu objetivo ter mudado com esse tipo de foto aqui, por exemplo, ah, agora eu quero colocar elas em um fundo diferente, para fazer, digamos, um convite de aniversário da Julia, digamos assim. Essa foto não foi planejada para isso. Se eu precisar fazer uma foto para um convite de aniversário, eu provavelmente vou fotografar essa foto, já pensando no resultado final. Já pensando no tipo de resultado que eu quero para aquela imagem, seja para um fundo colorido, seja para um fundo branco. E aí, provavelmente, eu vou utilizar ou a Julia em um fundo branco, ou a Julia é de costas para uma parede neutra, com o fundo de uma cor só, e assim por diante. Beleza? Bom gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o objetivo desse vídeo, tá? Justamente para responder a essa questão que muita gente me pergunta, muita gente acaba questionando, por que a gente sempre edita imagens com fundo branco, imagens que são fáceis de editar, justamente porque é esse o objetivo da fotografia. Ela deve ser fotográfica. Ela deve ser planejada para edição. Então, todas as vezes que você for tirar uma foto, você já deve pensar, para que eu vou usar essa imagem? Que tipo de edição eu vou fazer nessa imagem? Qual é o resultado final que eu quero do projeto? Onde eu vou usar essa imagem? Então, com esse pensamento na cabeça, com esse tipo de planejamento, você vai conseguir fazer as suas fotografias de maneira mais efetiva, e você vai conseguir resultados muito mais profissionais, muito mais satisfatórios, quando você estiver editando a sua imagem. Deixo aí, o sorrisão da Jéssica e da minha filhinha Júlia, o beijinho dela. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de clicar em gostei, de compartilhar o vídeo com os seus amigos, e de se inscrever no Clube do Design, caso você ainda não faça parte. Um forte abraço, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri